E a polícia de Ariranha está à procura de criminosos que invadiram uma usina nessa madrugada e fizeram seguranças reféns. Eles teriam roubado peças de cobre e fugido também com armas dos funcionários. Joyce Cremonese. Dois veículos de segurança da empresa que foram levados foram abandonados próximo à usina. Os bandidos ainda levaram um caminhão contendo 13 peças de bronze que ainda não foi localizado. Segundo informações da polícia, oito pessoas encapuzadas renderam cinco seguranças que estavam no momento na empresa. Um deles chegou a ser agredido pelos bandidos que permaneceram no local por três horas. Até o momento, ninguém foi preso. Os bandidos ainda levaram coletes à prova de balas e também armas. É um tipo de informação privilegiada, sabem como funciona, não vão para o meio do nada para uma usina fazer um assalto sem saber o que tem lá dentro. Já chegam aí com a intenção, possivelmente nesse caso atrás dos coletes e também do armamento que depois podem ser utilizados para outros roubos. Eles vão, preparam ali a cama, como costuma se dizer aí na linguagem da bandidagem roubam o que eles precisam para se preparar e se armar para outros casos. Então, vamos lá.